Para comemorar o Dia do Trabalho, festejado em 1º de maio, a ArcelorMittal Tubarão promoveu a sua tradicional festa do trabalhador, realizado na Associação Esportiva de Tubarão, em Manguinhos. E este ano foi especial, pois teve uma programação diversificada que contou com a presença de ex-jogadores e muitos famosos no desafio contra a seleção de futebol da empresa. Está sendo muito gratificante estar aqui, é um lugar muito bonito, as pessoas são bacanas. Enfim, vim aqui para jogar, me divertir e é isso que eu vou fazer. Você está gostando da receptividade das meninas, das mulheres capixabas? Não, está sendo uma recepção muito agradável, sim, carinhosa. Isso é, acho que é fruto de um bom trabalho, então está muito bacana. A novela terminou, mas quais são os seus projetos? Vai estar de férias ou já tem alguma coisa em meio? Tem, então eu vou rodar um curta que eu escrevi, que se chama Retrocesso. Por isso que eu estou com a cabeça raspada, vou fazer parte dele. Tem aí cinema aí para acontecer, mas aí enquanto não tem nada concreto, então deixo tudo no ar. Mas tem muitos projetos sim, parado eu não fico não. Você vai jogar bola, será que manda bem no futebol ou só na novela? Pô, eu estou aqui bem pensando, o importante é que a gente não dá furo, né? Não dá furo, não jogue bem, mas não dá furo. Então eu estou aqui só para me divertir mesmo, brincar, mas é uma brincadeira que é séria, né? É um evento que acontece uma vez por ano, mas estou muito tranquilo, não estou preocupado. E outra estrela é Fernando Roncato, ele que fez Morde e a Sopra. Como é que foi para você fazer aquela novela, aquela experiência, ter que aguentar a lista? Pois é, foi um processo muito bacana, porque eu entrei na novela para ficar a princípio um mês, para cuidar daquela parte que ela estava com os ferimentos nas costas. Só que acabou criando um romance nisso tudo e foi bacana pela oportunidade que o Valsir Carrasco deu, toda a equipe também. E foi bom porque ela chamava todo mundo de vira-lata, tinha aquela coisa preconceituosa e o Renato veio para humanizar ela de novo, para trazer o sorriso dela de volta. Foi maravilhoso trabalhar com a Rifa Antônia, a Elisabete Savala, a Paulo José, a Marina, foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Mas você está aqui no evento da Salonital, você vai jogar bola, você manda bem de bola mesmo ou é só nos palcos, é só no teatro e nas novelas? Então, ela perguntou se eu sei jogar futebol. Vocês sabem jogar futebol ou vocês estão aqui só? Juntos já, há 10 anos atrás, a gente nem se conhecia. Mas hoje vocês vão se encontrar de novo no campo? Mas dessa vez do mesmo lado. Quem é mais perna de pau? O Alejandro. O Alejandro é muito ruim. É ruim, é ruim, é ruim. Mas é boa gente, é boa gente. Seja aí quem vai jogar no time das celebridades e de ex-jogadores profissionais. Está aqui na Arcelome e tal, vai jogar o futebol. Vai mandar bem hoje também, como você mandou muito bem nos campos e jogando pelo Botafogo? Vamos tentar, né? A idade já não é mais a mesma, a velocidade não é mais a mesma, mas eu acho que a gente vai procurar retribuir o carinho aqui que a gente sempre recebe quando nós viemos aqui todas as festas do Santos. Então a gente espera que mais uma vez a gente possa apresentar aí um bom futebol para prestigiar o público que compareceu e vamos torcer para que a gente saia mais uma vez vencedor. E o que você acha dessa iniciativa de uma empresa privada realizar esse tipo de evento? Está vendo que são muitos funcionários, trazendo alegria, diversão. Acho legal, acho importante. Acho que não só para as pessoas que vêm aqui prestigiar, como para a gente também é bacana de poder também continuar sentindo o carinho do público, poder também estar jogando futebol, coisa que a gente sempre fez a vida toda. Mas acho que a gente fica feliz, todos nós estamos felizes por estar aqui. Espero mais uma vez, como eu disse, que a gente possa retribuir o carinho de todos aí fazendo gols e apresentando um grande futebol para eles. Obrigada. E para você eu nem preciso falar boa sorte, joga bem, porque isso aí você já sabe fazer. Mas agora a gente precisa sim, bastante. Obrigado a vocês, um abraço. Valeu. Cada mole terno que vem todo ano, estava me contando aqui que já é a décima primeira vez que ele tem presença garantida aqui, joga bom futebol. O que você acha, Cagadu, dessa iniciativa, da ArcelorMetal, realizar esse evento para todos os seus funcionários, trazendo alegria, diversão? É sempre no primeiro dia de maio, né? Primeiro de maio. Dessa vez foi, está sendo um pouco antes, é uma segunda casa para a gente, porque há 11 anos vindo aqui, a gente já está acostumado a jogar, a plateia é sempre carinhosa, o futebol rola bonito, a gente joga com o Andrade, Adilho, ex-profissionais e para mim é um prazer, eu venho curtindo muito. E fala um pouco dos seus projetos, você que está na Malhação, quais os projetos, o que você está fazendo, o que você está pensando que tem ainda para esse ano? É, eu estou na Malhação, estou contratado pela casa, você com certeza é chamado para algum outro trabalho. Estou investindo mais na carreira da minha filha, a Lanay, que está com uma música na Malhação, duas músicas inclusive. O meu filho, Kenui, também. Eu estou cuidando da prole. Estou curtindo a garotada, os meus filhos e é isso, continuar trabalhando. É o que importa, né? É o que importa, ter saúde, né? Saúde, esporte, é isso que importa. Obrigada e boa sorte, bom jogo, né? Eu acho que vocês querem sair com a vitória hoje. É bom a vitória, mas o importante é a festa. Obrigada. Outra estrela que está aqui no campo da Arcelor, que vai jogar, é o Alejandro, que é a estrela de Malhação. Lá ele é mal, mas aqui você vai se comportar direitinho? Espero se comportar bem, tentar fazer alguns gols. Eu não sou um craque no futebol, mas eu tenho muita vontade, vou correr bastante, vou tentar ir. Eu sei que o jogo aqui é bem sério, as pessoas têm uma competitividade e eu acho isso muito bacana, muito saudável, né? E é a primeira vez que você vem ao nosso estado e está gostando? Eu também estou adorando, quero ficar, vou tentar ficar amanhã também para dar uma volta, conhecer a cidade e é isso. E você acredita que você manda bem também no futebol ou é só na novela? Olha, eu acredito que no futebol eu preciso melhorar muito, muito. Eu vou ficar ali no banco, pá, se alguém precisar, sei lá, se machucar eu entro, mas eu não sou muito bom não. Obrigada, boa sorte na sua vida, boa sorte na sua vida profissional e boa sorte aqui no campo se você for entrar para jogar. Ah, vou jogar sim, obrigado. Um dos grandes responsáveis para que essa festa bonita aconteça é o Servino, ele que é diretor geral de recursos humanos, prepara essa festa com muito carinho para os funcionários. Ah, certamente, não só eu, como toda a equipe da ESTE, o pessoal da comunicação e os próprios empregados, que sem eles não tinha festa, né? Então é um dia que a gente pode estar junto com eles, com a família deles, estar mais próximo, porque no dia a dia do trabalho a gente fica naquela correria, não tem tempo de confraternizar. Então hoje é um dia legal, mesmo com o sol, quase morrendo, correndo, mas é um dia super feliz para toda a empresa, para os empregados, para os diretores, para os gerentes. É uma felicidade total estar com todo mundo e continuar correndo já é uma saudade. Dá saudade do tempo mais jovem, mas ainda consigo jogar um tempinho, nosso show de bola. Isso sempre acontece, é todo ano e é sucesso garantido, todo mundo adora. Ah, sem dúvida, a gente traz aqui o Anidade, o Adilho, o Dijair, o Humberto, que a gente sempre torceu para eles quando profissionais. E as meninas ficam loucas, os meninos da malhação, né? A gente fica esperando se fosse pela gente, mas não tem mais jeito mais. Mas isso aí, é uma festa total, ampla para todo mundo. Espero que todo mundo adore e se divirta maravilhosamente. Deixo uma mensagem então para todos os funcionários da Arceló que nos assistem, também aos trabalhadores aí do Espírito Santo, uma mensagem aí no Dia do Trabalhador. Ah, gente, a gente passa o dia a dia correndo atrás, cada dia que passa mais coisas para fazer mais desafios no Brasil que está crescendo. Então aproveita esse dia, se divirta, curta a família, curta os amigos e show de bola. Tchau, tchau.